Eu foda sua bitch, ignora o party Você fala demais, eu ponho ela de quadro Na minha camiseta eu tenho off-white Eu chamo sua bitch, tipo eu sou um lie Eu me estou de black bitch, minha gang Tô fazendo o fit junto com o Elkay Tenho o flow mais fudido desse planeta Carrego o bloco, mano, eu sou uma carteira Home studio, black bitch, minha gang Tô fazendo o fit junto com o Elkay Tenho o flow mais fudido desse planeta Carrego o bloco, mano, eu sou uma lordeira Compete, mano, da minha glock tá facim Você fala mano, mano, eu nunca te vi Eu falo fuck na sua cara e rasgo jeans Você gostou daquela vez que eu falei, derrame ele Foda sua bitch, ignora o party Você fala demais, eu ponho ela de quadro Na minha camiseta eu tenho off-white Eu chamo sua bitch, tipo eu falo hi Eu não ropo flow porque eu não preciso Essa mina fala que eu sou indeciso Eu falo fuck, mano, de novo eu não li Gravei essa guia, agora eu desli Faço isso fácil porque eu sou um plugstar Ela brota na minha base e ela quer sentar Chora e desliga o telefone que eu vou gravar Eu não tenho tempo pra essas primeiras, mano, eu vou jogar Fit com no hype, vocês falam demais Mano, vocês são monotype Eu te quer roubar meu pipe Eu falo pra essa bitch, mano, não vem entrosar E eu te fica ação no watch Eu te amo meu plugstar Falo pra essa bitch que eu amo ela mais que tudo Isso não é mentira, bi, você é meu mundo Passa a semana com tantos dias pra ficar junto Ela sabe, mano, eu faço plug Faço dinheiro falando merda na internet Chora e brota na minha base e ela quer pagar moquete Falo, bitch, pode ficar daqui de sete aos sete Falo pra essa bitch, mano, então vem logo, repete Eles não sabem quando que eu vou soltar a kitquete O Chora é uma princesa e a sua na garrafa pet Já sabe quem é melhor, meu mano, só faz uma enquete Cris Faço isso aqui muito fácil Todos eles agora querem fit no meu SoundCloud Falo pra essa bitch, pode subir no meu Audi Eu curto estupide, com mano, eu odeio faune Faço isso muito fácil, mano, vocês vão Me de infagia, vocês sabem como é Use um plug bem suave, sofre por mulher Já tem quatro, mano, eu tenho tá flexin' no meu pé We gotta make this shit, bitch Faço isso aqui muito fácil, todos eles agora querem fit no meu SoundCloud Falo pra essa bitch, pode subir no meu Audi Eu curto estupide, com mano, eu odeio faune Aparece de Air Max 97 no meu pé Sua bitch me chama DM, agora ela me quer Faço isso fácil, meu mano, isso é fato Sou meu próprio empresário, sua bitch é meu compadre Sem ficar cheirando pra café, tô seu olfato Senão vocês sentiriam o cheiro da minha fama Depois do meu show, mano, eu vou direto pra cama Depois gravo mixtape, você tá na lama Faço isso muito fácil, mano, vocês vão Me de infagia, vocês sabem como é Use um plug bem suave, sofre por mulher Já tem quatro, mano, eu tenho tá flexin' no meu pé Você sabe, meu e-mail tá cheio de prod Recebi uma DM, era beat do bigode Você acha que faz plug, mas não faz, então não pode Depois dessa track, a próxima que eu soltar explode We gotta make this shit, bitch Yeah, yeah Cris O guru mandando beats DM Ele é tipo meu pai, sempre mandando em mil presentes Você é ruim, mandando certos presets Eu tô daqui tipo Nix, mas você tá fudido tipo Nets Ela é feliz, Nets quer brotar Sei que tá linda antes de chegar Chore, colou na minha casa, quer dar Peguei a saco, dei com o meu escoar Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Ela chora e fui notado Vendi o meu gasto, tudo no enquadro Por essa mina, mano, eu me amarro Não dá nada, ela chupa no carro Yeah, yeah Desce, mano, fake, eu tiro o sarro Yeah, yeah Essa fake, mano, eu nunca paro Com minha droga, só me sinto curte Pelo adversário, sujei meu t-shirt Sua mina na minha cama, no escurte Leg shatzer, bam, so hurry Ela brotou e tu tá tipo Dern E você trancada no quadro com o Furry Running to Degua, baby, eu sou Harry Yeah, yeah, yeah Essa Shauna tá querendo fuder na minha casa Vendi, eu tenho corres, então por favor não me atrasa Faço plug com a minha gang e estúdio lá em casa Você faz três vídeos e logo o mano defasa Yeah, I'm running, hurry up Com o Sprite suja o double cup E ela ainda quer me chupar Yeah, 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 yeah É o game desse Yeah, 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 yeah This is plug shit Eu tenho um home studio, mano, e nele eu gravo o plug Eu tô com a minha Draco pronto pra fazer o dia Ganhando fama e milhas, nesse Porsche eu faço scut Tenho tour, tenho salsa, tô no fone da turma Não pisa no dia, não guia, se foi cara Eu tô com a minha fortuna, meu filho, eu vou ter de ti Mulher é frac, corre o cake Speed flow, tipo a bala de cake Não tem sempre que eu já te falei Atirando nos poses, tirando nos faces Ela quer minha fortuna, mas isso eu já sei Jogia leitinho na cara da sua bae Melhor ter cuidado é cuidar da sua bela Escolha em razões e você me dá hate Continuo flex, eu me sinto bem Esse nome é chain, chama as de meu vent Colo com reais, colo com esses lentes Não quer esse picotei, mas eu não tô no zen Andando com dois, então Mas não rolo on my wrist Mas não ace na minha bitch Malvo isso, eu fico rich Brick, eu sinto o leuze verde Vocês são rich daqui O que eu falo vira tag Eles só falam coisa clichia Fazendo esse com a hit, pai, bai, cordei Tô tudo de preto, eu sou chamado de OK Faço uma wave, mano, que ninguém fez Surfei no seu hype, mando ainda com isso Sua ex, sua shorty, ela me vê como uma estrela Ela eu vejo como white hole e vou comer Se você me ver na rua, mano, nem me rela Se não você sabe que você vai se fuder Fazendo esse plug, a minha beia flex Dentro do HB20 contando esses wrecks Essas fãs me veem como carne, são T-Rex Elas fizeram download de todas as tracks Todo dia com a MED, garçons, eu me sinto swag Você queria ser eu, meu mano, então não negue Eu roubei a cena, tipo Capture e The Flag Matei sua mó beli, se sentiram no albergue Essa wave, eu faço isso tão bem Fazendo isso, mano, eu me sinto tão meck Levei ela pro céu, ela se sente o Star Trek Contabilidade na minha treco, os T-T-T-T-T-T-E-K Fazendo isso com a hit, pai, biker, day Todo de preto, eu sou chamado de OK Faço uma wave, mano, que ninguém fez Surfei no seu hype, mano, ainda comi sua ex Sua shorty, ela me vê como uma estrela Ela eu vejo como white hole e vou comer Se você me ver na rua, mano, nem me rela Se não você sabe que você vai se fuder Eu sou o Rakan e ela é a Zaya Se te botou na minha base, já tirando a saia Sou eu, Kaia, mas tomara que teu bloco caia Tu é peixe pequeno e eu sou uma raia Essa wave, eu faço isso tão bem Fazendo isso, mano, eu me sinto tão meck Levei ela pro céu, ela se sente o Star Trek Contabilidade na minha treco, o StatT-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser traficante Se tu brotar na minha frente vai levar dois punch Essa mina é gostosa meu mano tipo um crunch Tudo no home da clinical temos skunk Suco de laranja, piosco, deína e blanche Esses manos sabem que eu sou um rockstar Nas streets de Vilônio ou All Star Esses manos querem fit é só depositar What the fuck is this G, no seu bloco eu vou pular Eu vim type O de Hoff, eu sou um plugstar No meu quarto isolado vendo Rick and Morty Peço pra essa shawty, please baby don't fuck with me O que entrou, that's the way bitch I wanna be Sua shawty vê seu outfit e só rir Tipo kawaii, quando eu vejo ela eu fico blue Investigando esses lames, jogando igual clue Sua mob é falsa, eles são uma fake crew Eu sou tipo New Wave, só ouço plug e drill Cozinhando essa wave eu me sinto tão meck Vocês tão fazendo errado tipo ora hack Eu invadindo a porra do bom bebê de hack Enquanto você fica em casa só dropando crack Minha mina ela tá ficando arrogante Na minha casa mistura droga com refrigerante Você achava que era bom ser traficante Se tu brotar na minha frente vai levar dois punch Essa mina é gostosa meu mano tipo um crunch Junto no rolê da clinical temos skunk Suco de laranja, pios, codeína e blanche Esses manos sabem que eu sou um rockstar Pra papapapa Essa mina mano ela me quer de novo Essas minas mano me querem de volta Eu não fecho mano com esse fake love Amo minha chora e mano eu faço plug Essa wave toda só falou de drug Eu falando mano desse fake love Corações valem menos que o Pornhub Bitch eu rejeito esse fake love Todas essas brigas não valem de nada Será que tudo isso não vale de nada O meu coração bem não senti mais nada No meu sangue frio essa beat nada E nessa mina jogada arriscada Deita na minha cama jogada arriscada A droga que ela usa quando eu risco eu mata Nessa wave drogada ela pedindo tapa Na minha cama ela ouvindo rapa Kit completo ela usa a Nike capa Essa beat ela que se tá sem capa Confio nela dei a minha cara tapa Mas essa ideia errada mano então não chapa Eles falam merda eu risquei do mapa Correndo de tudo eu me sinto no movie Não quero lembrar de tudo fake love Fichando com meus mano eu me lembro de ontem Usando droga com meus mano eu tô suave O meu coração essa beat tem Eu cozinho o plug e eu odeio o trem Yeah, eu cozinho o plug e eu odeio o trem Fuck this shit Essa mina mano ela me quer de novo Essas minas mano não me querem de volta Eu não fecho mano mas fake love Vamos viajar e agora eu faço um plug Essa boa menina eu só fumo de drugs Eu falando mano desse fake love Corações valem menos que o bunny hub Gente eu rejeito esse fake love Essa mina mano ela me quer de novo Essas minas mano me querem de volta Eu não fecho mano com esse fake love Amo minha chore mano eu faço plug Essa wave todos só falam de drug Eu falando mano desse fake love Corações valem menos que o bunny hub Gente eu rejeito esse fake love Todas essas brigas não valem de nada Será que tudo isso não vale de nada? O meu coração bem não sente mais nada No meu sangue frio essa beat nada Rio nessa mina jogada arriscada Deita na minha cama jogada arriscada A droga que ela usa quando eu risco mata Nessa wave drogada ela pedindo tapa Vai vai Yeah yeah Foi um meu beat Yeah Claro que eu faço hit Yeah yeah Ouvi meu som Yeah Ela já se apaixonou Yeah Saindo daqui ela já me encontrou coincidência ou não Eu não sei Eu não tô na track Esbilhando lenço de aula já me mandou mensagem no pv Não ligo mais pra essas mina Eu só ligo pro meu money Eu só ligo pra mina Hoje respiro pensando na B O que vocês pensaram de mim eu não sei Mas a verdade é que eu nunca liguei Eles tão falando merda Eu só respondo ok Eles perguntam da Eva Eu só respondo não sei Falando tudo de shorty Quando eu me sinto é ok Eles calculam comigo Quando eu só falo no way Yeah yeah Beat Falando beat Yeah Claro que eu faço hit Yeah yeah Ouvi meu som Yeah Ela já se apaixonou Yeah Saindo daqui ela já me encontrou coincidência ou não Eu não sei Voando na track esbilhando lenço de aula já me mandou mensagem no pv Ela mandando mensagem você sabe que eu não ligo pra você Eu seguindo sempre guapo Todos mandando beat no pv Yeah Cook the shit Elds sobe na cima olha quando me vê Oh yeah Tô com minha mina em casa você sabe que eu não vou pro rolê Todos me pedindo fit Mano eu faço fácil Faço Tipo vim na hello kit Atrás do money eu caço Show das PC de core 50 Elas me querem eu passo Yeah yeah Todos eles sabem mano de todo meu esforço Yeah yeah Eu sou bom meu mano desde já tô muito Mac Não é questão de sorte e meu mano eu nem torço Tá me estranha mano porque eu rejeito o boom bap Você correu estranho eu dei um tiro no teu torso Dei um tiro na bunda dela tava de gap Eu não colo com você porque eles te chamam de Jack Eu quero ver plug mano eu odeio o Fleck Jack Odeio mesmo Yeah yeah A minha tchaupa ela tá no clima natalino E ela tá piscando entre laser vermelho ou verde Eu dei um soco na sua cara precisar de um rino E a minha tchaupa tá com calor tá sentindo sede Esses caras eles me ouvem lá no SoundCloud Você me viu fumando esse raste na sacada Esses caras mexem comigo não arrumam nada Eu percebi só depois o sangue na sua cara Eu tô gravando esses clipes só de bala clava E assistindo beatfoot rindo da sua cara Eu amo fazer essas tracks mas eu tenho a cena Se você faz algo diferente vira piada Mas apesar disso tudo essa mina me deixa back Essa mina sentando me faz me sentir estar A minha Drake eu tenho uma pontuação que é Static Eu faço rimas assim mesmo odiando o CX Fazendo esse trap eu me sentindo no FIFA 20 Eu tô no mando carreira eu sei que vou subir Eu nem ligo pra esses cara esses mena são tilt Todos vão saber como você é cê vai cair Esses caras eles me ouvem lá no SoundCloud Você me viu fumando esse raste na sacada Esses caras mexem comigo não arrumam nada Eu percebi só depois o sangue na sua cara Eu tô gravando esses clipes só de bala clava E assistindo beatfoot rindo da sua cara Eu amo fazer essas tracks mas eu tenho a cena Se você faz algo diferente vira piada Mas apesar disso tudo essa mina me deixa back Essa mina sentando me faz me sentir estar track A minha Drake eu tenho uma pontuação que é Static Eu faço rimas assim mesmo odiando o CX Esse trap eu me sentindo no FIFA 20 Eu tô no mando carreira eu sei que vou subir 2 blocos tanto ópera Quando cê sabe o muro tá alto A música no seu ouvido As balas são todas teleguiadas Param direto nas costas Você é foda clima natalino 2 armas são rivais Repetindo pra quem mata primeiro Beat cê sabe eu tenho bala Minha voz é igual munição Ele só fala merda não se cala Vai tomar mano antes de terminar Balas voando clima de ação Ação de graças to a bala natal Alas no shit igual TTA Grita no cão-cão ela quer meu pau Beat cê sabe eu tenho tantas views Em todas as minhas tracks Todas são pra você beat cê sabe Meu mano não é nem com esses leques Toda vez que eu falo de você beat Eu ganho dinheiro no Spotify Só com meu dinheiro gastando em Ju Pronto que em casa vai aceitar pro pai Beat cê sabe mina eu tenho bala Eu não falo de MDMA Cuida do baby pra você não mostrar Mas pra você prestar atenção Não deixa de ouvir o que eu vou falar Te comentando o clima de monção Ei beat eu sei como você gosta De te botar fundo com emoção 2 blocos tanto ópera Mano cê sabe o muro tá alto A música no seu ouvido As bolas são todas tele-riadas Param direto nas costas Você é foda clima natalino Duas armas são rivais Competindo pra quem mata primeiro Beat cê sabe eu tenho bala Minha voz é igual munição Ele só fala merda não se cala Vai tomar mano antes de terminar Balas voando clima de ação Ação de graças to a bala natal Armas no shit igual GTA Grita no coco ela quer meu palma Bicho cê sabe eu tenho tantas views Em todas as minhas treques Todas são pra você beat cê sabe Meu mano não liga com esses leques Toda vez que eu falo de você beat Eu ganho dinheiro no Spotify Só com meu dinheiro gastando em June Pronto aqui em casa pra acertar bubai Beat cê sabe mina eu tenho bala Eu não falo de MDMA Cuida do baby pra você não mostrar Eu espero você prestar atenção Não deixa de ouvir o que eu vou falar Te encomendo no clima de monção Ei bitch eu sei como cê gosta De te botar fundo com emoção Bicho eu prometo eu não ligo pra nada Proteção de Deus igual o escudo do branco Eu ligo pra eles e não passa nada Eu lembro de você quando você não era nada Minhas subdesdouradas MF Proteção de Deus mano arco celeste Eu derrubo minha vida que muda se pésse Mano fala muito mais essa placa Esse game meu mano é igual joga poker Aposta de dinheiro e pode não dar nada Se tu confia nos outros a gente te passa piada Atrás do meu ombro proteção alada Dos vlogs meu mano todos aliados Com as subdesdouradas diz tipo MF Movimento essa porra tipo casa blanca Mas eu não gosto dessas brisa tipo bó Dois vlogs fazem você se sentir um busto Elas são douradas e empunham na cana Dois punhos cegos mano e lollicice Eu sou a presença como de um verme Dois subdesdouradas MF Se tu perguntar mano eu te passo um blefe Mas mesmo assim baby me sinto só Bitch eu prometo eu não ligo pra nada Proteção de Deus igual o escudo do branco Eu ligo pra eles e não passa nada Eu lembro de você quando você não era nada Dois subdesdouradas MF Proteção de Deus mano arco celeste Eu derrumbo minha vida que muda se péssimo Mano fala muito mais a sua pressi Game meu mano é igual joga poker Aposta de dinheiro e pode não dar nada Se tu confia nos outros a gente te passa piada Atrás do meu ombro proteção alada Dos vlogs meu mano todos aliados Com as subdesdouradas diz tipo MF Movimento essa porra tipo casa blanca Mas eu não gosto dessas brisa tipo bó Dois vlogs fazem você se sentir um busto Elas são douradas e empunham na cara Dois punhos cegos mano igual e sim Sinto a sua presença como o de um verme Dois subdesdouradas MF Se tu perguntar mano eu te passo um blefe 1.5 enquanto ganhou fomecante Mas mesmo assim baby me sinto só Dois subdesdouradas MF 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 Se essa rua fosse minha eu botava uma boca ali Sábado tô no fã seco, amanhã eu tenho cara aí Sexta eu tenho Santa Rosa e eu presto no sol vai aí Se essa rua fosse minha eu botava uma boca ali Nego, eu nem te conheço, toma noção, sai daqui Rouba o seu vilão, me manda nós da papia Tô com a minha tia na loja da Louisville Eu nem te conheço, toma noção, sai daqui Eu tô com a tia pra carregar, cê sabe ela tá no cobre Toco no seu fone, essa porra não é de hoje Bicho me chupando, já sabe que eu faço plug Pônei de lado, vindo MC, pô Minha vida é um rolete, mano, cheio de escolhas Eu tô decidindo entre vadias e dinheiro Antigamente eu já saia com os dois Só que agora eu mantenho o foco no meu futuro Vadias gostosas parecem com a Tati Aqui na minha cama com o cabelo azul e com a buceta aberta E fazem minha grana parecer que é à toa Já que tudo que eu tenho de melhor vem do meu esforço Mais menos meu duo, o beat que eu comprei na Z Vá-te a chamada Júlia, que sofre de amor pelo placebo E que só quer drogas que vem lá do leste europeu Mais gosta da minha pica, logo eu que vim do Brasil Você não pode fumar disso porque isso nasceu Na baixada com os cria bebendo e já amanheceu Você se fudeu porque você mano não cresceu E nem consegue pensar que eu faço mais grana do que você Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Bates fazem você dançar tanto a noite inteira Sua amiga argentina baila tanto, baila pra mim Alfazão com bombas dentro faze você explodir Ey Ey Jovellon 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 Badia gostosa to comendo igual velão Minhas músicas fazem efeito na sua irmã Ey Ey ela vai brotar Ey e não vai parar Eu faço flores diferentes do seu artista favorito Deve ser por isso que eu faço mais grana que ir E ela gosta de sentar pra mim, to acostumado Ey Ey Jovellon Ey Jovellon Ela olhou pra mim Eu sei que ela é fã No fone escutando a rocante Tô talibão O que faz foi se sentar pra mim, bitch É minha fã Rosto de vadias que sentam pela minha grana Ey 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 É o que disse Ey Jovellon Jovellon ормie Jovellon Lumiê Jovellon 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 O original Dakar Eles não vão gostar disso I got a Caesar, eh Dois copos, com linha, só vadia Ela tá atrás de mim, quer uma dica Saia de perto, nego Amigos são vintureiros igual o fim, eh Mas nenhum deles jogou pela Rogue Um pé na sua cara, nego Tipo a Queen, eh Você já caiu? E gotinha, eh Esses manos se inspiram no P, eh O único que eu identifico é o Jason, eh White é linda, eh Diga sim, eh Os meus manos eles contam grana, eh White é do meu lado, eh What a dream, eh Você sabe, minha mão é bem trintinha Bote lá da Queens, eh Botei a coroa nela Don't fuck, I'm scared, I'm a clinical, gang Meus manos tem dois lasers Um é verde Tiros na sua língua Tá com sede, eh Eu conheço sua sina Que ela fede, eh Eu te vi lá na esquina Sem papo Meus manos ficam criativos Só sem tato Músicas paliativas Mas não entendo Caiu na qualitativa Não me rendo, eh Você joga na passiva Sai da frente, nego Você vai ser atropelado Você sabe, nego Levanta as mãos e sai correndo Mesmo eu não passar na frente, eh Eu tô olhando pra trás, nego Olha pro lado Você logo viu Usa noite, você tá com medo, yeah Sai na minha camisa branca Cá na rede, eh Frustilantes da minha gang, yeah Cá na abuse, yeah Habilidade do canon Tá se defuso, yeah Sozinho, com sentimento Não me procure, yeah What the fuck, Iardo? I got a Caesar, eh Dois copos, yeah Com linha, é Sua vadia Ela tá atrás de mim Quer uma dica, eh Saia de perto, nego Amigos aventureiros igual o fim, eh Mas nenhum deles joga pela rogue, eh Um pé na sua cara, nego Tipo a queen, eh Você já caiu? Igual a teen, eh Esses manos se inspiram no pie, eh O único que eu identifico é o Jason, eh Night é linda, eh Diga sim, eh Os meus manos e eles contam grana, yeah Vá de outro meu lado, yeah What a dream, yeah Você sabe, minha mãe é a B-3, T, yeah Vá de lado, Queens, eh Botei a coroa nela Don't fuck, we're scaring our clinical, gang Diga sim, é a B-3, T, yeah Soldado de Narnia, mano, eu tenho um plug Quero drug, já liguei pro Shiaq Com o seu MD, pisou na sua blunt, bitch Puxa credit, tipo, pula no bloco Eu gravo, ela senta e eu não perco o foco Todos os manos tão desfiei Fuck seus manos não feche com nem Joga na conta, cê sabe que eu mato Joga no copo, cê sabe que eu drop Fala de mim, nego, você é um falso Entrada comigo, cê vai ter na porta Homem angels do meu guarda-roupa Cara chato, tiro Tesla da boca Não te chato, vou te chamar de poupa Parece até que cheiro um pouco de coca E aí eu te pulo com as coca Eu faço sabor de frio Fuda-se, mano, onde você mora? Não choro este cássimo, não é, não é, não é Don't fuck, scary gang, bitch Mas caras do Disney, na gang, sempre forte Então senta ali, scary gang Com o Spook Squad, é Acho que você deixou claro o seu spot De fundo eu tô ouvindo uma tag do Zanotti Não é RPG, sem dados, não preciso de sorte Esse mano virou uma peça, deixamos ele, mandam em duas partes Um vidro, isso filme é pra não ver o assassinato Esse mano é trozado, ele vai ser ajeitado Acho que cê foi arriscado Scary gang na porta, nego Tags de fundo ao Zanotti Se você botar cara, você é idiota, nego Listados como Soundtracks, filmes de terror O que vai de baixo da Alitônia Querem me dar um pouco de amor Vá de ama e olha de goxa, todos sabem que você é uma puxa O chamamento bêlico, eu dei pra minha puta Ela é meu amigo, por isso é minha puxa Três ane nas costas, cê sufre gang Lex, uma cunha, um Alex, ué Com aqui, canta como Jorge, bem Mas tá desquentada, ela canta bem Você é uma puxa e por isso é fudido Fala comigo, eu não sou seu amigo Liga o meu plug, manda mais um kill Limita e na língua, me deixa mordido Como um lacoste, moldeira minha pita A pista tá limpa, faço minha senha Vá de asiático, eu colo uma dente O meto mais forte, ela quer ficar cheia Te decora, na cintura, no meu teste Vou me rouca, no seu palco, nós te fura Eu tava mesmo de medo Bloques dourados sempre expostos Atiradores sul da França Bandeira do Equador nas costas Traz cara a dúvida e vingança Aqui não é preciso de aventura Gangue mafia italiana Capitão América se rende Atiradores leste, urubão Ronda, história soviética Vibros pro alto, ninguém liga Você se considera eclédico Mas tá cuidando da minha vida Do casco, assim, americano Faco, Jari, Ligia Lazy é da mesma que Tchabana Não adianta tentar correr Mas a visão ficou blur Abraça o peixão Beat, braça, uracana Ganha piroca da Franca Atiradores, Watt Todos eles tão de testa Eles ganham do teu pé Lazy é verde na protesta Lóquia história, Lazy disposta Atiradores sul da França Atiradores sul da França Vibros pro Equador nas costas Mas cara a dúvida e vingança Aqui não é preciso de aventura Gangue mafia italiana Capitão América se rende Atiradores leste, urubão Ronda, história soviética Vibros pro alto, ninguém liga Você se considera eclédico Mas tá cuidando da minha vida Do casco, assim, americano Faco, Jari, Ligia Lazy é da mesma que Tchabana Não adianta tentar correr Mas a visão ficou blur Abraça o peixão Beat, braça, uracana Ganha piroca da Franca Atiradores, Watt Todos eles tão de testa Eles tão indo tão bem Lazy é verde na tua testa Ei, atiradores na porta Laser site deixou blind Eu não fecho com idiota Vá dias na minha pica aqui Todas elas gostam do LK Músicas em português Já nos publico e mais dinheiro Vá dias gostam disso aqui Como ela de janeiro a janeiro Vá dias gostando da minha pica Ela me liga o dia inteiro Mês track tão no overclock Toda minha vida é por isso nil Você não sabe, então não traque Esses maneiras são idiotas Vá dias se sentem atroídas por a casa Cês é do quadro E símbolo de time nas guns, zé Meus manos são latinos, zé E eu não ain't gotta bomb, gang Seus manos cheiram pinos, zé You know, bro, I don't pass Entrando bom, beside your wall E call, é tipo Darwin Gamble You know, bro, you ain't no go Sua gang acabou O bloco cai do teto, zé Meus manos sobem escadas, nil Minha choppa foi estudar e bem Vá dias nas sacadas, nil Ela que é minha alma E é por causa do meu clutch Contando dinheiro É tipo dentro de um alt Uma beat da Croácia Tocou uma morose Parte 19, serenata Beat, yes, vai dança, valsa Gal, é shorty, E.O.K., Mordecai e Rigby Dia 19, na bolsa A cena de um filme Pisando na neve elegante De Montclair, beat, é branca de neve Tudo isso debaixo do nariz Toda sua gang, eu mato só pelo faro Sobe o teto do AP, eu faço esse dinheiro Eu passo na rua, eles param pra me ver Beat, eu sou um jogador Eu tô sem tempo pra foto, yuh Sem flash na foto, yuh Nunca perco o foco, yuh Percs on my mind, ela gosta como eu faço, yuh Tô de Chroma Hertz, baby, ass, pulando meu jeans Ela se aproxima, yuh Ela quer tudo de mim Vádias se sentem atraídas por a casa Camisa adecuada E símbolo de time nas guns, yuh Meus manos são latinos, yuh You know I ain't gotta bump, gang Meus manos cheiram pinos, yuh You know bro, you're dumbass Entre no bomb, ressalto, uoh Recall é tipo Darwin Gumball You know bro, you ain't no go Sua gang acabou O bloco cai do teto, yuh Meus manos sobe escadas, nil Minha choppa faz to Lady Bang Vádias nas sacadas, nil Hey, clã, boy Calm down, I just call Robert Gary Sockers A Bate já sabe que eu compro tijol O Bate eu sigo focado nessa grana Seus dois amigos eu tenho dois bolsos Você sabe o mano tem grande safana Então se for quem levar mais grana Vádias me garanta, eu empilho o Moclair Nego, cê sabe, eu tô usando fente Ele vir dourado na minha bolsa Vingente, cromado do meu corpo Pra te levar pro outro destino até o sana Vádias é tão linda viciada em boto Vádias, cê sabe, bitch, eu não me pede grana Vádias, eu tenho tanto dinheiro pra conta Só nos olhos bichos, cês combinam com os cachos Vádias, cê sabe que eu só suto bomba Cê sabe, bitch, esses manos tem baixo Vindando meu banner, não é de Troia Vindando meu banner, ele é de Tyrone E as giritas correndo igual Rony E só tomo as dias igual o Neweasley Vádias, lindas e lindas tipo o Bunny Ou superior esse igual a Annelise Na minha casa tem wrecks, se vão igual o Ash Vádias, eu fico com o tesão do seu ex Vádias me chamando pelo best Essa bitch, eu não tenho pra você Vádias, cê sabe, cê não passa no teste Tô na sua casa, bitch, pode ver Vádias que não consegue demonstrar meus sonhos Vádias fazendo o flex na minha casa Vambando a senha do meu Instagram Lucas e lindas parecem minha ex Brata-lhe o beat, eu sei que tua vez Dego de capa, não ganha o que merece Eu faço Titanic, mas eu gosto aqui Vádias, não vai ter a vida pra te salvar Eu sou o Marcos, meu beat, go bem Na mesa da sala, eu empilho das benzia Talvez eu entenda que você não entende Só que é mais um motivo pra você ir embora Não gosto de você nem das suas amigas Dizem que todo mundo toma black Mas eles tão lindas que me deixam ferido Mas elas nunca vão deixar na saudade Eu tenho dois vlogs, mas não tenho idade Vádias tão lindas, uma orienta em paz Esse mano nos bota foi igual kamikaze Não tem inteligência pra esse jackpot Quem sabe vídeo fulgurzaza no poste Escapado demais, eu tô comendo ela Só cara, mano, eu tô feio com seu corte Vádias tão lindas, cheias de sequela Quem cê sabe, não tem menos de sorte Vádias são vocês, eu tô comendo ela Cês me percaram igual foi boi suki Eu ligo pra esse bando porque ele é um bela Ela é gay, ha Eu não vou digitar, é lugar Agora eu quero sentar 160 na freeway Eu não cê sabe que eu tô high Dentro da back-back Eu tenho essa droga Fumando a espera Que é a smog zaza De olho em tudo negro É o olho da frente Olha pra essa vadialamente Ela tá vestindo um prada Negos pulando na blá Essa é a scary gang Sua proteção divina eu mato sua gang Nego tá perdido, ele tá sem casa Vejo corações cromados voltando a minha camiseta Vejo essas notas na minha mesa Nego, eu tenho a visão de tudo De olho em tudo negro Tu é olho da frente Olha pra essa vadialamente Ela tá vestindo um prada Negos pulando na blá Essa é a scary gang Sua proteção divina eu mato sua gang Nego tá perdido, ele tá sem casa Os meus manos são 473 Tirando blocos, movendo ações da Huawei Tô comendo essa vadia, dirijo uma highway Esse mano disse que tem wrecks Mas quem que te disse isso é uma farsa? Negos tipo segurando as guns Cuidado com quem já te chamou de passe Não confio em ninguém, só na scary gang Eu confio nos meus manos de verdade Nenhum de seus manos tem habilidade Talvez só pensamento crítico e falam merda Tiros com dados bem na sua perna Eu sou o Fabio Porchat, não gosto de ironia Talvez você deva repensar com sua filha Porque é tudo diz que eu tô com a Manuela? Deco Quatro de três é o quartel best-seller Olhos da frente tão vigiando Eu tenho certeza, protejo meus manos Sem dano Essa missão tá fácil pros meus shooters Todos esses wrecks tá cheio de sangue Igual sua camiseta branca Não abre esse porta, mano Tem coisas dentro de você, não vai querer saber Não passa na TV Então me cuidado, eu não sei o que vão fazer com você Juro que é nada certo Como você acha que eu tenho Instagram? Babies me ligam todo dia Algumas ainda falam que me ama Um ano de trás do lugar Eu não quero sentar 760 na freeway Eu não sei, sabe que eu tô high Dentro da backbath Eu tenho essa droga Fumando a spa Que é a smog zaza De olho em todo negro É o olho da frente Olha pra sala de ela mente Ela tá vestindo o prato Negos pôr lupa na pló Essa é a scary game Sua porta é só divina, eu mato sua game O nego tá perdido, ele tá sem casa Meus nego atiram na sua casa, gang Ah, 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 ah Negos dando pulo a pê de Draco Você sabe eu fumo, bag Ah, ah, ah Aqui do lado eu tenho runners, hein? Eles correm pelo guapo Pelo guapo Ah, 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 ah Nove destocado, querendo um pouco do guapo Mas não conseguiram Nunca conseguiram Tentaram derrubar, mas nunca conseguiram Aqui malu, você sabe que eu tô com meus amigos Fazendo seus tracks, tanto do estudo Movendo esse cash Seção de estúdio, essa fuma, essa porra Mas mano, bitch, você sabe eu vou matar Passando tracks, bem high Torna esse guapo, bem high Eu conto esse guapo na minha casa Vá de a ela, quer me dar só porque eu tenho views Essa vá de é que é um deal Vá de é de mim, só arranca o deal Eles se acham bufalubil Mas esse mano vem do sul, yeah Dois pecs, yeah Hunters, hey Meus mano, eles são runners, hey Comendo fatias, thunders, hey Esse mano, ele é um fã, yeah Seus mano, eles são fracos, yeah Eles já caíram cedo, né Não confiam no próprio taco, yeah Ainda bem que eu sou fallen, hey Usa nature, é louca Eu tô parecendo com merdens, hey Jogadores nos flancos, hey E eles são tipo Leblanc Eles merecem dois hackings Morre rápido, né, tank? Eles se pagam de banque Você não sai da sua casa Ricos escondidos Uma empática Bitch, você sabe Eu tô carregando dois leis, hey Quero uma vadia Drug dealer Tipo Fátima Carrego duas alas pretas Elas parecendo shaders Meus manos tão pra além Assassinatos na frente Máscaras do Jason Vadia é lenda que eu chamo Darling Killers tipo Billy Impacientes igualmente Meus manos parecem a morte Mas acho que esse ainda não entende Faço type 3 porque eu quero Se não fazia trem Vadias arrogantes, sai de perto Inimigos banem Sua mira tá dentro do incerto Vadia eu sou insane Mochila dos manos, cargam walk Fondo de octane Vadias gostam de actives Foda-se eu tenho high tech Tec no meu jep e o guinze Esse mano tá prela jobs Comendo vadias do Tik Tok Ela ficou com toque Mais dinheiro do que a Tok Tok Mais high que o Spock Se tu não aguenta não troque Vadias já até ficou em choque Sua gang atrasa lá E a minha gang é o prazo lá Foi que o SM e o Irã Hip notórios e Tupac Seria as riscadas lá do Iraque AK-47 verde Vadia rica fuma PAK Comeu uma paquistanesa Vadia dá mesmo a inveja Mano as máscaras do Jason Drift desigual na escra Essa vadia eu mandei beijos Sei que ela quer outra coisa Mas não vou dar meu dinheiro Ricos escondidos em Batman Bitch você sabe Eu tô carregando dois lasers em Quero uma vadia Drug dealer tipo Fatima Carrego duas almas pretas Elas parecendo shaders Meus manos tão polém Assassinatos na frente Páscaras do Jason Vadia linda que eu chamo darling Killers tipo Billy Impacientes igualmente Meus manos parecem a morte Mas acho que cê ainda não entende Faço type-dru porque eu quero Se não fazer a dren Vadias arrogantes sai de perto Inimigos banning Sua mirada dentro do incerto Vadia eu sou insane Mochila dos manos cargam work Vanto de octane Vadias gostam de actives Foda-se eu tenho high tech Tecnologia Bill Gates Esse mano tá pre-law jobs Comendo vadias do Tik Tok Ela ficou com o toque Mais dinheiro do que a Toki Stok Mais high que o Spock Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OU stay Delicado Vedias no meu carro Me dando blow up Vedias das entrias és dropsteak Eu pego fogo Você precisa de walkthrough, bitch, é um porco Vagens na sacada, elas querem me dar um pouco Não faz passar vontade, little bitch, esse é meu troco Não gosto desses trapos, todos eles são porcos Juro se eu não sou mainstream, todos eles são comuns Vagens na sacada, elas querem me dar um pouco Não faz passar vontade, little bitch, esse é meu troco Não gosto desses trapos, todos eles são porcos Você fala travado, bitch, I don't know who speaks Você ficou com medo, eu me senti, eu fui teus cheeks, nego Portias que tremei, isso sem terremoto, gay Eu faço uma nova wave, é choppa, make you let it pass Isso sem roupas da baby, você sabe que isso sem hype Vagens querem brilha, vou lhe descreguem, bitch Então blow up, Vagia no meu carro, ay, me dando um blow up Vagia traz atrás dos chopsticks, eu pego fogo Você precisa de walkthrough, bitch, é um porco Vagens na sacada, elas querem me dar um pouco Não faz passar vontade, little bitch, esse é meu troco Não gosto desses trapos, todos eles são porcos Por isso eu não sou mainstream, todos eles são comuns Vagia traz atrás dos chopsticks, queima-chapa, ela carregando a mano dos sticks Todos os meus manos selecionando igual peaks, gang Você fala travado, bitch, I don't know who speaks, nego Você ficou com medo, eu me senti, eu fui dos cheeks, nego Portias que tremei, isso sem terremoto, gay Eu faço uma nova wave, é choppa, make you let it pass Isso sem roupas da baby, você sabe que isso sem hype Pull up this kergy, bitch Da Aquela noite de chuva eu não me esqueço Aí é tudo causado pelas minhas lágrimas Aí, bitch, você sabe tudo que eu te peço É que você só vai embora sem suas lastimas Desculpa não ter te dado, baby, Merry Christmas Eu precisava correr logo pra longe daqui Confiando em dívidades tipo Krishna ou Jesus Bitch, então me diga por que você vai embora Eu preciso correr rápido pra longe daqui Qualquer coisa eu deixo de ser o que e viro daqui Se eu preciso, eu esqueço, eu vivi todos os problemas Ultimamente eu tô me sentindo a Maze Runner Sei que todo protagonista tem sua princesa Pra mim sentindo sozinho, eu virei uma presa Antigamente com amigos, era um predador Mas você sabe a natureza, você morreu pra mim Aquela noite de chuva eu não me esqueço Aí é tudo causado pelas minhas lágrimas Aí, bitch, você sabe tudo que eu te peço É que você só vai embora sem suas lastimas Desculpa não ter te dado, baby, Merry Christmas Eu precisava correr logo pra longe daqui Confiando em dívidades tipo Krishna ou Jesus Bitch, então me diga por que você foi embora Eu preciso correr rápido pra longe daqui Qualquer coisa eu deixo de ser o que e viro daqui Só preciso esquecer, baby, todos os problemas Ultimamente eu tô me sentindo a Maze Runner Eu tô me sentindo a Maze Runner Eu tô me sentindo a Maze Runner Fecha o big na mina, faça o seu ordem Da fuck da slime Fechado com a scary gang, não foge Scary machine, explodindo seu pote Você não recebeu daqui Você não teve sorte Nem você não teve sorte Nunca perco a mira Nunca perco o foco Nunca perco a corrente Eu vou ficar com a minha Eu vou ficar com a minha Você sabe que nunca teve um porte Aqui no 90 Tira da mala Tipo filmes clássicos Você acha que eu entender Talvez deve ser melhor pra você Se perder no mano é o meu entreter Fechado eu toquei Meu mano forever Piracada franca, vem sua puta E cê sabe bem Que eu nunca liguei Se esse mano foi da sua conduta Seguindo minha conta e tua tira Coisa é scary gang nas minhas armas Na real, nunca preciso de nada E ela continua pulando na fara Ei, Deus abençoe todos os países do CIS Regiões autônomos, vadia Ei, regiões autônomos, referente de você Vadia é dependente de atenção na net Critica o Jail, mas me paga o boquete Vou dar-se vadia, vou tomar o palestino Vadia chamatina Ela me liga, diz que quer longo rolê Amo judeus, ela quer a minha rolê Brata aqui em casa, não fala mal do seu exe Liga pra tua amiga, que é a vez dela Exanote das facas com whisky e darmênia Sou um vitorioso, me sinto até o Daniel Uma faca no seu biscoito, não tem nada Sou louro e rico, pareço dar horror Vadia é elegante, seguindo sua hornea Você sabe, mano, que odeio o vadijo Sobre todo blasme, blasme, blasme Essa vadia é casme, casme, casme Automotivo, carro de modelos de venda BMW X6 Pra botar mal, tem duas amigas Qual vai ser seu esforço pra salvar elas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.